Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Santana, eu sou um dos curadores do palco Socrates, que é o palco focado em software livre da Campus Party Brasil 2014. Estamos dando início a mais uma atividade, o painel é possível empreender e ganhar dinheiro com software livre. Nós temos aqui o Márcio Junior, que está aqui na ponta, o Jason Frasson, que está aqui ao meu lado, o Marcelo Marques, que está aqui, e o Fábio, que está ali na outra ponta. A gente vai... Ok? A gente vai... Cada palestrante vai fazer uma introdução, se apresentar, falar um pouco da sua empresa e como é envolvido com software livre e com essa área de negócios. E depois a gente vai abrir para um debate, para uma discussão mais informal, com perguntas aqui entre os participantes e também com a participação de vocês aí na plateia. Vamos começar com o Marcelo, que já está com o slide aqui. Marcelo, fica à vontade. Boa tarde. Meu nome é Marcelo, eu preferi ir para o slide aqui, acho que fica um pouco mais didático. Primeiro assim, o título da palestra é, como eu ganhar dinheiro? É possível empreender e ganhar dinheiro com software livre? Eu procurei fazer um... Talvez eu acho que eu posso destoar um pouco aí do que foi pedido, mas eu vou procurar passar 12 anos, um pouco de experiência do que eu tive em relação ao software livre, na ForLinux. Eu vou falar algumas coisas, vou tentar ser mais transparente com vocês, mas eu não vou conseguir ser extremamente transparente, porque se eu falar algumas coisas aqui, que eu não tenho provas, amanhã tem 10 advogados batendo na minha porta, e eu vou ter um sério problema. Mas eu, com respeito às pessoas que estão aqui com o tempo, pagaram, eu vou procurar falar um pouco sobre negócio em software livre, mas não é voltado para ONGs, não é voltado para alguns tipos de serviço, ele está focado em quatro itens. Então, são esses, são os primários, são nesses que eu vou estar focando. Esse sou eu, uma das coisas que eu tenho mais orgulho, é que eu fui o segundo colocado numa competição de truco, na faculdade que eu fiz, uma das faculdades. Deixa eu ver como que eu mexo aqui, se alcança lá. Não está? Próximo. Essa é a ForLinux. A ForLinux, que mercado que a gente está? No mercado de educação e projetos. Projetos que considere desenvolvimento em cima de software livre, PHP, Java, projetos de infraestrutura. A gente tem mais de 50 cursos, a gente tem uma metodologia chamada IT Experience, que é voltada para, da melhor maneira possível, ensinar o aluno em ambientes e cenários reais, que ele vai encontrar no dia a dia de empresas. De alguns cases que a gente tem, talvez o mais famoso, o mais polêmico, do que está aí, eu não vou nem falar o nome, mas ele se tornou uma referência internacional. Talvez vocês possam ter visto alguma coisa na mídia, principalmente nos últimos meses. A gente criou o Hackertin, ele foi considerado o único por Harvard, e a gente lançou várias vezes Castalentos. Como no Brasil falta muita mão de obra qualificada, o que é o Castalentos? A gente dá curso de graça e faz uma proposta de trabalho para o melhor aluno. Pode ir para o próximo, por favor. A gente decidiu lançar um Castalentos no Campus Party. Então, a partir de amanhã, no site da For Linux, vai estar aberto um Castalentos, são 40 vagas, não tem custo para fazer a formação de Linux, tem um processo seletivo, e ao final, a gente faz uma proposta de trabalho, a pessoa pode aceitar ou não, para o melhor aluno, tanto de conhecimento técnico, quanto de participação em sala de aula. A série de requisitos vai estar lá o regulamento, a partir de amanhã, vocês podem entrar para ver. Pode ir para o próximo? Pediram para eu responder por que For Linux, por que empreender em software livre. Bom, primeiro, eu queria empreender, e o software livre é a melhor tecnologia para se inovar e empreender do planeta. Não existe outra tecnologia que você possa iniciar uma empresa. não existe outra. Vocês podem pensar em qualquer outra. Não é que eu quero desafiar o conhecimento de vocês, não é isso. Mas, realmente, é muito difícil bater o software livre para você inovar e criar uma empresa. Na época, a barreira de entrada era pequena. Hoje, para você montar uma empresa de treinamento, por exemplo, tem os MOCs da vida, que são massivos, open line, open course, na internet. O grande problema é que existe um processo de aprendizagem mais lento. Mas, hoje, se você quer montar uma empresa de treinamento, você precisa ter uma metodologia de ensino que seja reconhecida no mercado. Esse é o maior dificultador. Mas, na época que a For Linux iniciou, isso foi em 2001, isso não tinha muito. E era raro você achar curso de Linux no mercado. Então, por isso que eu coloco que a barreira de entrada era pequena. Hoje, a barreira está mais complexa para entrar. Na época, em 2001, na For Linux, do grupo For Linux Main, eles eram muito bons. Eram caras que conheciam muito de tecnologia. Então, isso facilitava demais. Porque existia, naquela época, ainda uma escassez de profissionais de Linux absurda. Na época, eu chamava For Linux Main. Eu lembro de estar visitando o cliente e ele achava que o nome era uma... parecia nome de casa de massagem. For Linux Main. Por isso, a gente reduziu para For Linux. E do grupo, eu era o único que trabalhava com vendas. Então, isso que facilitou criar a For Linux em 2001. Pode ir para o próximo. Queria parar nesse slide, vai acabar aqui. Eu tenho 15 minutos, vou tentar focar o máximo aqui. Essas são as quatro áreas que normalmente se empreendem em software livre. Educação, que são cursos. Barreira de entrada, que eu já comentei. Ela talvez é uma barreira pequena, perto das demais. O dois é a consultoria. Com o mercado, é prestação de serviço, suporte. Aqui, a barreira de entrada é mais complexa. Por quê? Você precisa de gente muito boa para resolver problema rápido dentro do cliente. E esse tipo de profissional, essa categoria de profissional, que é o cara que resolve o problema, e hoje os ambientes são mais complexos que nunca, esse é caro. Esse cara é caro. Essa é a barreira de entrada aqui. Aqui eu vou comentar um outro problema, que eu acho que é grave, que ninguém fala muito de software livre. Eu acho que o discurso em cima do software livre está muito voltado para 2004. Eu vou tentar falar um pouquinho da situação hoje, especificamente no Brasil. O terceiro, desculpem os puristas, eu coloquei como SAS, Software Asas Cegas, que é quando você compõe, junta vários softwares livres, softwares livres, para você compor uma solução e prestar como um serviço, que pode entrar em redes sociais, enfim. E o quarto é o desenvolvimento. Aqui é o profissional de desenvolvimento que resolve criar um software. Eu dei um exemplo de um Zabitz. A barreira de entrada no SAS é extremamente complexa no Brasil, muito diferente de outros países. No desenvolvimento, a barreira de entrada é saber desenvolver e ter uma boa ideia. Você pode querer desenvolver um segundo Zabitz, um segundo Postgres, alguma tecnologia parecida. Você vai perder dinheiro, mas no mínimo, você vai conseguir um excelente emprego, mesmo que você não consiga sucesso lá na frente. Se você resolver desenvolver um novo Linux, você vai quebrar a cara, provavelmente. Respondendo a pergunta lá, é possível empreender e ganhar dinheiro? É possível empreender, mas é muito mais fácil perder dinheiro do que ganhar dinheiro com software livre. E aí entra um pouco do debate do que eu vou falar. Na parte do desenvolvimento, se você se propõe a desenvolver um sistema operacional, você vai ficar um cara muito foda no mercado. Um cara caro, bom pra caramba. A gente hoje, na For Linux, a gente pede cara pra França. Eu tenho um cara por dia, em dezembro, ele vai trabalhar a 40 metros do Champs-Delizé, um cara excelente de banco de dados. Se você decide empreender nessa área, você vai ficar um cara muito bom se você estudar direitinho. Ali no 3, no Brasil, se você tiver uma boa ideia, eu recomendo você sair do Brasil pra empreender. Eu tava até comentando com o Bruno Souza, que é o Java Man, que eu falei, Pedro, Bruno, acho que eu vou falar uns negócios aqui que eu tô um pouco cansado do discurso de software livre em relação ao que normalmente se comenta. Eu comentei disso com ele, ele falou, Marcelo, você sabe quanto tempo eu levei pra montar a empresa no Brasil? Quatro meses. Nos Estados Unidos, sabe quanto tempo ele levou pra montar a empresa dele? Dez dias. Então, se você tiver uma boa ideia, meu, vai embora do Brasil e monta lá fora, depois você volta. Isso é o S.A.S. Os profissionais, você não vai ter um custo tão alto de mão de obra, você não vai ter tantos impostos, o Brasil tá em centésimo quarto lugar, uma coisa assim, em 120 países de dificuldade de fazer negócio. Veja, o que eu tô comentando não tem nada a ver com o Ang, não tem nada a ver com o Ang, é negócio mesmo. No dois, se você é um cara bom da área de resolver problemas, você fala, vou montar e prestar serviço, e você decide ir pra governo, por exemplo, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês pensarem. Eu nunca vi o software livre perder um debate técnico. Eu nunca vi, eu já presenciei vários debates. O software livre, ele é muito melhor do que o software proprietário, mas muito melhor. E ainda com as relações do Snowden, gravíssimas, eu pergunto pra vocês, se o software livre é tão bom, se é possível o governo que fala coisas boas, por que que o governo prefere? Tem gente boa no governo, tá, tem caras bons, com boas ideias, executando coisas difíceis, mas eles são praticamente sozinhos. Por exemplo, Corinto, ele tá lá com um software público, que ele fez uma ideia fantástico, mas é pouco perto do que o governo gasta com o software proprietário. Eu pergunto, se o software livre é tão bom perto do software proprietário, será que as empresas que vendem software proprietário, elas são tão boas assim pra saber fazer a venda? Será que o governo, ele não tem culpa no cartório por preferir comprar software proprietário bilhões? Veja, são bilhões. Por que? Isso é uma das coisas, talvez amanhã eu tô preso, mas é uma das coisas que eu queria colocar no debate, a gente tentar trazer o software livre pra 2014. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Pode trocar o slide pro do Fábio. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Fábio, ele vai subir o slide aí. Eu trouxe um pedacinho de uma palestra que eu dei numa universidade aqui em São Paulo, justamente o tema falava sobre empreendedorismo, em cima de software livre. eu trabalho na Utah e o tema da palestra era quer ficar rico, pergunte-me como? Com software livre, né? É um tema, é uma pergunta, um questionamento bastante polêmico, né? No que se diz respeito ao software livre, haja visto a realidade do que a gente vive aqui no Brasil, né? E aí vocês podem ver ali em cima que nós acabamos riscando e é melhor mudar a pergunta pra quer ser bem sucedido? Pergunte-me como? Porque ficar rico e ser bem sucedido são coisas distintas, né? Conheço várias pessoas bem sucedidas que não são ricas e várias pessoas que são ricas e não são bem sucedidas, né? Então eu mudei um pouquinho ali o tema da palestra, tá? E justamente pra poder atender aí, espero que vocês gostem do que eu vou dizer. Isso aí é um pouco da minha história com software livre, eu trabalho com software livre tem mais de 15 anos, tá? Comecei a mexer com software livre eu tinha há 15 anos, sou formado, sou pós-graduado em software livre, tenho certificação, LPI, também tenho certificação em outras distribuições, fundei uma empresa e hoje eu sou um dos administradores e executivos da Utah Networks. Isso aí são alguns contatos nossos, né? Ali tem o meu Twitter, não tem o Facebook, também tem o o e-mail ali, quem quiser entrar em contato comigo, tá? Falar um pouquinho da Utah, a Utah foi a primeira empresa aí de software livre no Brasil, nós já estamos no mercado tem mais de 16 anos, tem uma história bem longa utilizando simplesmente software livre, dizer pra vocês que é um caminho que não tem buracos, que não tem barreiras, não é? Porque não é um caminho fácil, quando você decide empreender com uma solução que tá aparecendo, que era o caso do Linux há 20 anos atrás, e a Utah começou tem 17, você tá assumindo um risco e uma responsabilidade muito grande com você e com as pessoas que vão fazer parte de toda uma trajetória que você tá desenvolvendo, tá? Ali tem algumas histórias, algum histórico ali da Utah, já formamos mais de 60 mil alunos, atendemos mais de 6 mil empresas, tá? Então é um tempo bastante longo pra gente poder falar se vale ou não vale a pena empreender com software livre, tá? Eu entrei na Utah não tem muito tempo, tem 4 anos que a gente tá tomando conta da administração da Utah e muita coisa aconteceu nesse período e a ideia é que vocês possam entender que software livre do mesmo jeito que é rentável também pode dar muito prejuízo, tá? A gente hoje nosso maior foco de negócio é treinamento e consultoria em cima de software livre na verdade não somente hoje há 16 anos, tá? Pode passar o próximo Por que que você deve empreender em software livre? Qual é a motivação? O que que leva alguém a falar putz, eu vou empreender com software livre, tá? Eu vou escrever alguns tópicos ali mostrar que é possível ser financeiramente dependente então por que que eu vou empreender alguma coisa? Primeiro porque eu quero ser financeiramente dependente Segundo motivo que você pode vir a querer empreender é pra ter um alertas alertar para os riscos quando você deseja empreender esse é uma da motivação dessa palestra O terceiro item aí é apresentar soluções conhecidas ao novo público Então aqui nessa apresentação eu quero mostrar pra vocês que tem soluções que vocês talvez conheçam mas que podem ser usadas em contrapartida a uma solução proprietária e existem várias dentro disso, né? Pode passar todos Outra motivação pra criação dessa palestra é instigar o interesse em cima de software livre mostrar que podemos ser mais felizes quando se é livre mostrar os custos do investimento versus lucros consecutivos tentar minimizar o monopólio de soluções proprietárias jogar o software livre com oportunidade de negócio e ganhar dinheiro apenas com conhecimento Hoje em dia a maioria das pessoas que ganham dinheiro com software livre são as que conhecem muito bem sobre software livre Existem muitos produtos bons produtos desenvolvidos em software livre mas a maioria das pessoas que eu conheço hoje que ganham dinheiro com software livre são pessoas que conhecem muito bem o software livre são pessoas que estudaram muito Hoje em dia a mão de obra em cima do software livre é muito, muito escassa A gente pra contratar uma pessoa pra pagar um salário muito bom nós demoramos 2, 3, 4, 5 meses e pra essa pessoa ficar dentro da equipe durante 1, 2, 3 anos nós temos que praticamente duplicar o salário dela Por quê? Porque falta mão de obra pra trabalhar com software livre O que mais a gente vê hoje em cima do software livre são pessoas que vão na internet pegam um tutorial seguem um tutorial e saem vendendo serviço Pra nós que somos empresas constituadas e já estamos muito tempo no mercado pra gente isso é ótimo porque uma hora vai dar só que isso acaba gerando um grande problema pras empresas que estão utilizando desse software livre como serviço Começa a gerar falta de credibilidade falta de confiança no produto e muitas vezes a empresa decide por tirar uma solução livre e colocar uma solução proprietária mas não porque a solução proprietária não atende a demanda mas sim porque quem plantou não tinha conhecimentos necessários pra fazer aquilo da maneira correta aqui é um cenário que eu vivenciei há um tempo atrás com um aluno de faculdade meu essa era a vida dele ele era um profissional na área de tecnologia ele tava com o nome todo lascado ele tava era uma pessoa solteira tinha uma renda de 500 reais por mês perspectiva de vida não tinha nenhuma tentativas de morte já tinha várias ou seja o cara financeiramente tava morto não tinha dinheiro pra nada ele tinha pode passar o que ele faria nessa situação empreender ou procurar um emprego as duas opções que você tem na vida ou se matar ele já tinha tentado se matar não conseguiu então ele só tinha uma coisa ou outra e aí vem a definição de empreendedorismo que é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto técnico empresarial a ideia de você empreender é através do seu conhecimento você criar algo que seja útil pra alguém e possa vender isso tá ali tem uma fonte da wikipedia tá o pessoal tá aí então eu não posso falar muito muito mal não pode passar o próximo lembrando que software livre é sempre diferente do software proprietário apenas pra deixar uma deixa aí as pessoas ainda assim confundem muito tá a gente tem aí as liberdades básicas tá do software livre então é só pra ficar bem fixado aí software livre no governo existem muitos saiu até uma lei que é a 2269 que falava que o governo deveria sempre optar por utilizar uma solução proprietária ou uma solução livre à proprietária a gente que trabalha com software livre sabe que isso não funciona o governo que cria uma lei pra incentivar a utilização nos órgãos públicos pra software livre deveria apoiar cada vez mais isso não acontece a gente vê muitas empresas que trabalham com software proprietário vendendo pro governo aqui tem uma uma estimativa de mercado tá 48% das micro empresas utilizam software livre hoje isso é uma fonte do BGE 30% das empresas de médio porte vão usar algum software livre 90% obtém economia para usar software livre e 46% das empresas que adotam ou pretendem adotar software livre de código aberto então isso é uma fonte do IBGE que eu fiz uma pesquisinha aí agora quando a gente fala em empreender o que a gente pode empreender primeiro consultoria prestação de serviço o que seria uma prestação básica de serviço implantação de servidores de e-mail internet web tudo isso tem ferramenta livre que faz servidor de arquivo servidor de banco de dados servidor de VPN servidor de terminal ou seja pra todo software que você tem uma tecnologia proprietária você tem uma tecnologia livre então se você deseja empreender o primeiro caminho que você pode seguir com o software livre eu vejo que seja a parte de consultoria pode passar porque ele vai repetir pode passar também que ali eu fiz um estudo de caso segundo ambiente pra você empreender com software livre seria software house existem hoje várias linguagens abertas e várias empresas de software house que desenvolvem tecnologia aberta então é o segundo momento que a gente pode pensar em empreender pode passar terceiro utilizando tecnologia de banco de dados é um terceiro ambiente que você pode pensar em empreender utilizando software livre um quarto ambiente que a gente pode pensar em utilizar software livre seria comercialização de produtos existentes pô mas não é livre é mas não é porque é livre que é grátis você pode pegar um software livre customizar aquele software livre e comercializar aquele software livre desde que aquilo que você customizou continue aberto e você suportar aquilo que é um exemplo prático disso o Zimbra hoje existe uma empresa que é representante do Zimbra aqui no Brasil apesar de várias outras empresas prestarem consultoria em cima de Zimbra que é a ferramenta de meio outro ambiente que você pode vir a empreender com software livre é treinamento hoje em dia existem várias modalidades de treinamento EAD presencial você pode criar vídeo aulas enfim é possível empreender com treinamento também dispositivos móveis nós fomos na era de na era mobile desenvolver uma ferramenta utilizando software livre para dispositivo móvel na faculdade onde eu dou aula a gente desenvolveu uma aplicação para a faculdade que joga em android ou seja um aluno online para a faculdade tudo que o aluno tem no portal ele tem hoje no seu celular tablet ou smartphone então é um outro caminho você pode criar uma empresa de hosting de hospedagem utilizando software livre pode passar o próximo na área de telecom também dá para empreender com software livre nós temos o PABX Asteres que é muito conhecido a gente pode na área de telecom enfim eu pedi para você passar para o último slide que tudo isso aqui eu tenho algumas ferramentas que eu digo para vocês usarem a outras em cima de software livre tem tem várias outras mas eu vou para o último slide porque tudo isso é possível é dá para empreender? dá pode passar para o último slide porém tem uma volta ao anterior o anterior o próximo o próximo aí porém tem um problema aí a primeira coisa você tem que especializar não é simples você tem que ter certificação não é simples obter certificação hoje você tem que estudar 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 e depois estudar mais um pouquinho porque não é fácil trabalhar com software livre tá você tem que escolher um segmento você tem que participar ativamente de mídias sociais abrir o seu network você tem que ter um marketing pessoal muito forte você tem que pensar em montar uma empresa que tenha seja sólida e não simplesmente sair prestando serviço como autônomo porque você eu já sofri muito com isso e você tem que esquecer que você vai ter vida social por um tempo isso é o que você vai passar quando você decidir empreender seja com software livre ou com qualquer outra coisa com software livre é possível existem vários segmentos eu particularmente eu sou adepto a pessoas que querem empreender com software livre principalmente aqui no Brasil ao contrário do do Marx eu acho que por mais difícil que seja você tem o prazer de ganhar duas vezes primeiro para conseguir fazer e segundo para conseguir fazer aqui porque é difícil mas desde que você tome a iniciativa de que vai empreender sem dúvida nenhuma software livre pode te abrir portas que nenhum software pode abrir obrigado Fábio vou passar para o Márcio para dar o segmento boa tarde pessoal meu nome é Márcio Júnior Vieira eu fundei uma empresa chamada Ambiente Livre por enquanto sou o mais novo daqui tenho um de 17 um de 12 há 10 anos eu sobrevivo exclusivamente do software livre eu e atualmente uma equipe pequena de 10 colaboradores que compõem a nossa área técnica administrativa nós completamos vamos completar agora em Marcio 10 anos de atividade vou falar um pouquinho sobre a nossa empresa e tentar passar uma receita de bolo o que eu vim fazer aqui é tentar criar novos concorrentes nós precisamos de concorrentes na nossa área de software livre nós precisamos de mais gente ofertando soluções em software livre para que mais pessoas possam usar esse mercado está ainda muito pequeno nós não atingimos nem 5% do mercado nacional em volume financeiro com questões de software livre mas é um mercado bastante promissor o que é ambiente livre nós fundamos uma empresa inicialmente para desenvolver portais de CMS no tempo que a internet estava crescendo rapidamente vimos na opção de CMS um serviço rápido de entregar para o nosso cliente de portais de internet pensamos em cliente do tipo panificadoras pequenas lojas pequenos comércios e nosso business plan foi para o lixo não deu nada certo mas ter montado uma empresa com um slogan um software livre uma das empresas aqui que eu sigo também bastante com referência a ForLinux é uma empresa referência para a gente a gente sempre observa muito bem nossos concorrentes já tinha ouvido falar da UTAM também mas ele sempre olha para os concorrentes na verdade eu não chamo de concorrentes eu chamo de coemmãos aqui que todos nós fazemos a mesma coisa e já aqui já gostaria até de convidá-los para quem sabe a gente fazer uma teia de software livre de empresas de software livre que é é difícil esse mercado tudo que esses meninos estão sofrendo aí ou já sofreram eu também vou sofrer ou estou sofrendo o que eu quero dizer que não é fácil o que eles disseram também mas vou tentar dizer como fazer chegar nesse na questão de você ganhar dinheiro atualmente a gente mudou totalmente o foco da empresa depois de dois anos de fundação a gente viu uma demanda do mercado que é atuar no foco gestão empresarial com software livre fazer negócios com software livre proporcionar o seu cliente além de redução de custo com infraestrutura não é o nosso foco infraestrutura mas fazer ele gerir o seu negócio seja gestão de projetos gestão de dados gestão de negócios gestão de vendas em cima de plataformas open source esse foi o foco que nós vimos uma demanda muito grande no mercado e muita pouca gente atuando nessa área inclusive na área de software livre mas inicialmente antes disso mesmo eu montei uma empresa de software livre porque eu não arranjava um emprego para trabalhar em software livre eu ia a eventos de software livre eu ia a eventos de java eu ia a eventos de diversas tecnologias que eu queria trabalhar e basicamente eu conseguia entrar num projeto ou a pensão e se desenvolver alguma coisa mas isso não gerava nenhum tipo de receita direta poderia me gerar uma certa diversas formas de benefício um currículo bom um bom conhecimento de código um bom conhecimento de uma plataforma mas nunca me gerou dinheiro então eu montei uma empresa para me trabalhar foi essa assim que nasceu e fomos criando maneiras de fazer isso continuar funcionando atualmente a gente está faturando em torno de um milhão de reais ano está previsto um milhão e meio para esse ano não é um faturamento muito alto mas para uma empresa de apenas 10 pessoas é um faturamento considerável a gente já se tornou referência em algumas plataformas de software para quem conhece Pentarro BI Alfresco nós estamos trazendo forte para o Brasil a questão de Big Data que agora todo mundo fala eu estava navegando nas palestras de marketing aqui todo mundo está com Big Data na boca agora nós estamos trazendo tecnologias para dar suporte Big Data do formato Raduta para o Brasil a gente formou diversos profissionais ano passado foi em torno de 500 pessoas hackers para negócio pessoas que conseguem pegar software livre transformar dados informações e gerar informações dessas informações transferidas para negócio o que eu sugiro para quem quiser começar nessa área de software livre montar uma empresa ou trabalhar independente independente de você ser um consultor de software livre que é o mercado você pode trabalhar independente sem ter tantas questões para você se preocupar como funcionários como encontrar pessoas capacitadas já viu que o pessoal comentou que é difícil e realmente é se você quiser empreender você ser o dono do seu próprio negócio você pode começar como consultor mesmo ou a empresa de um homem só que eu sempre digo o EuKeep basta você saber muito bem algum tipo de tecnologia open source você vai ter que ter uma forma de se financiar não tem jeito eu me financei desenvolvendo aplicativos em plataforma Microsoft trabalhava de dia com tecnologias ao qual eu não tinha tanta afinidade ganhava o meu dinheiro e investia todo ele no meu conhecimento para trabalhar com plataformas livres então eu tive que me financiar de alguma forma usei digamos do nosso real inimigo me patrocinou para criar essa empresa procure problemas a ser resolvidos converse com empresários converse com empresas encontrem problemas é isso que vai te levar a você ter uma solução e essa solução vai ser a sua saída para ganhar dinheiro existem diversos problemas mal resolvidos em diversas empresas empresas não conseguem manipular seus dados backups outros tipos de tecnologias gestão de oportunidades N coisas que podem ser feitas aí acho um problema basicamente isso depois disso acesse algum repositório a pensar-se não sei se vocês conhecem mas uma referência muito boa que eu sempre tenho é o sourceforge.net no sourceforge.net eu peguei os números de hoje mais de 342 mil projetos de software livre eu disse 342 mil softwares desses claro vai ter muita coisa lá que não está o ideal vai ter muitos softwares que sim são tops de mercado mas são diversas possibilidades para você estudar entender gerar consultoria em cima disso e gerar serviços em cima disso infelizmente você vai ter que fazer pegar aquela apresentação ali do Marcelo e vai ter que inicialmente te dar os 4 níveis de serviço para o seu cliente você vai ter que dar o suporte para ele você que vai ter que fazer a personalização para ele você vai ter que às vezes roubar isso contratar um servidor externo um Amazon da vida alguma outra opção para armazenar essa tua tecnologia que às vezes ela precisa de um recurso mais potente mas você vai ter que oferecer tudo o ciclo de vida para que esse software seja implementado seja utilizado e tenha a evolução necessária com isso você vai ter um cliente hoje lá são mais de 3 mil 3 milhões e 400 mil desenvolvedores criando código eu considero todos esses meus parceiros de negócio porque de lá pode sair outra solução que a gente pode atuar nós atuamos com 12 para você ter uma ideia 12 soluções distintas dentro da cada pessoa é muito especialista num e não só num e um pouco mais especialistas em alguma outra plataforma outro serviço que está crescendo muito na área de software livre é integrar essa parafernalha de software livres que existe cada um roda de um jeito uma tecnologia diferente uma programação feita diferente necessidades diferentes e não se integram então empresas integradoras de soluções de software livre também são bastante interessantes e muitas delas estão fazendo sucesso ao redor do mundo que ele chega numa pequena companhia ele vai encontrar lá zambiques para e-mail vai encontrar uma ferramenta para fazer backup vai encontrar uma outra ferramenta para gestão de negócios o outro RP seja também proprietário não deixe de se integrar com plataformas proprietárias se integre a essas tecnologias também a interoperabilidade é um diferencial de software livre 4 milhões de downloads diários são feitos desses softwares isso também ajuda porque você pode prestar consultoria e suporte nesses softwares que são baixados no Brasil são poucas empresas que prestam suporte a algumas tecnologias para atender o governo acredito que nossos amigos aqui também tem dificuldade inclusive às vezes para entregar orçamento não se tem concorrentes eu estou falando não se tem três concorrentes para entregar alguns tipos de documentações exigidas o governo pede que para contratar diretamente ele tem que ter três orçamentos e muitas vezes acontece o que você pede meu amigo você tem uma empresa manda um orçamento lá para eles porque não vai ter mais empresa ou você faz diz um acordo lá dizendo que você é o único que presta serviço naquela tecnologia o que vai dificultando um pouco o mercado e o que eu estou dizendo é que tem oportunidade basicamente isso universo de milhões de opções você pode se perder e não chegar a lugar nenhum então tenha foco busque apoio de parcerias eu basicamente sou uma pessoa um hacker de negócio vamos dizer assim mas a parte de negócio eu tive que aprender eu não vim da área de administração e isso faz muita falta busque isso com entidades de classe SEBRAE e coisas do gênero vai ser necessário financiamento as pessoas dizem que falta dinheiro às vezes o empecilho é faltar dinheiro às vezes para você abrir uma empresa eu acho que isso é uma desculpa empreendedor não tem que ter dinheiro empreendedor tem que ter ideias e achar alguém para dar dinheiro para eles é isso que você tem que fazer seja de onde for que você vai nem que você mesmo se autofinancie um patrocínio ou busque CNPQ outros recursos que você pode ter é fácil de forma alguma é fácil mas tem que essa é a que deve ser feito entre em comunidades ou pensões troca de conhecimento é muito importante busque algumas referências veja o que os outros fizeram veja como eles erraram faça certo escreva o que você está fazendo faça marketing pessoal faça network isso vai te trazer tanto motivação profissional como te trazer boas oportunidades se você fazer isso escondido lá na sua casa por isso que eu achei interessantíssimo esse evento a galera também aqui muitos vieram lá só assistir jogo mas tem uma galera aqui que está o dia inteiro trabalhando desenvolvendo tentando encontrar pessoas aqui para se relacionar e talvez dar andamento a algum negócio não tem jeito transpire respire pensa faça não tem jeito é isso que você vai ter que fazer muito trabalho não deixe de se divertir algum tempo também eu deixei essas dicas se vocês procurarem pelo meu nome o blog vocês já caem essas dicas estão todas inscritas no meu blog acabei de postar lá espero que isso ajude meu e-mail é marcio.com.br podem mandar e-mail trocar ideias a gente já ajudou a fundar cinco empresas de software livre ao redor do Brasil empresas também de pequeno porte igual a nossas e alguns consultores que estão aí conseguindo sobreviver de software livre a gente quer ter mais pessoas atuando com software livre porque quanto mais pessoas oferecer mais clientes mais empresas vão buscar essa tecnologia hoje nós concorremos diretamente com uma empresa de software livre concorre diretamente com o Oracle com o Microsoft com o Google com o Salesforce eu vi o nome do Salesforce ali esses são os nossos concorrentes você sai do nível de dois três colaboradores para concorrer diretamente com essas empresas gigantescas você vai ganhar todas? não ganhe três clientes desses camaradas você vai se sustentar por dez anos muito obrigado pelo tempo que vocês me cederam boa tarde a todos meu nome é Jason Frasson eu sou formado como analista de sistemas especializado como DBA Oracle 11G trabalho sou o CTO da Synapse Hub para quem não sabe é uma plataforma de startups em desenvolvimento de projetos sou embaixador do projeto Liuri para quem não conhece teve uma a gente fez uma palestra anteriormente falando sobre ele que é uma plataforma app faço parte do desenvolvimento aliás no caso ajuda a comunidade da Fedora de software livre e da Mozilla Firefox inclusive hoje quem me procurar eu estou lá bom primeiramente para todo mundo esse fato de ganhar dinheiro com software livre é algo meio pragmático porque todo mundo fala como que eu posso ganhar dinheiro com algo grátis só que uma coisa que todo mundo tem que entender é que grátis não é grátis como cerveja grátis são palavras de Mad Dog ou seja ele não é grátis o software livre então o que importa é que a gente tem essa visão que eu faço um software eu tenho que vender esse software para tirar dinheiro daí isso é uma forma errada de se ver onde que você consegue ganhar dinheiro com o software nossa eu tenho que tirar essa palavra da minha cabeça porque não se ganha dinheiro com nada só se ganha dinheiro na Mega Sena nós fazemos dinheiro a partir de trabalhos então para fazer o dinheiro com o software livre um passo muito interessante primeira coisa é o seu modelo de negócio que a gente sempre prega a partir do seu modelo de negócio você consegue então planejar como que vai ser o seu gerenciamento e como você vai fazer esse dinheiro um exemplo básico pensa só numa empresa tem 200, 300 computadores e anualmente ela tem uma troca de softwares e ela trabalha com software proprietário e gasta sei lá 200, 300 mil para fazer essa troca simplesmente atualização de computadores e claro software proprietário como de lei atualizou o software tem que atualizar o hardware você chegar perante essa pessoa e dizer o seguinte meu você gasta 200 mil com isso que tal ao invés de gastar 200 mil paga para mim 50 que eu trabalho com software livre e faço isso para você ninguém vai ter o gasto com esse software livre vocês vão ter o gasto da sua mão de obra isso daí se chama trabalhar por resultados algo errado que todo brasileiro tem que vocês querem ganhar por hora isso não faz sentido isso não dá dinheiro que vocês tem que trabalhar é por resultados uma forma simples de entender o que é ganhar dinheiro com resultados pensem no seguinte você trabalha numa empresa de carregar para mim eu já dei esse exemplo diversas vezes você carrega cerca de 5 caixas por dia mas é claro você carrega 5 caixas carrega uma dá uma coçadinha na cabeça olha para um lado mexe o celular entra no facebook manda uma mensagem carrega mais outra entra de novo no facebook responde a mensagem que já foi respondida que você mandou antes e por aí vai nisso você ganha 5 reais por dia para transportar essas 5 caixas o que você faz você não quer ganhar mais por dia você quer ganhar por resultados então você vai chegar e vai falar seguinte eu carrego 5 caixas por dia eu quero ganhar 80 centavos por caixa seu patrão possivelmente vai olhar para sua cara e vai falar bom vou pagar 4 reais para esse cara tá bom né estou ganhando 1 real só que você sabe que você consegue carregar mais que 4 caixas e você fazendo isso ele não vai ficar infeliz porque realmente você está dando produto e isso funciona da mesma forma com o software livre porque todo mundo pensa assim eu vou lá na loja vou comprar um software vou desenvolver vou sair vendendo não funciona assim e uma outra palestra também que eu assisti do Meddog isso faz uns 2 ou 3 anos ele deu um exemplo de um amigo dele isso foi em Porto Alegre que ele falou o seguinte um amigo dele ele trabalhava com um software de um fazia X lá eu não lembro exatamente o que software fazia e ele vendia por exemplo a 100 dólares esse software por mês ele vendia cerca de 2 softwares e dava mais ou menos umas 3, 4 assistências e assim era a rotina dessa empresa tinha meses dava mais assistência tinha meses dava menos então o Meddog olhou para esse cara e falou assim meu para com isso cara abre o código do seu software o cara mas pô se eu abrir o código eu vou parar de ganhar os meus 300 dólares por mês sim você vai parar de ganhar esses 300 dólares mas confia que vai com fé que vai dar certo e o cara confiou e fez isso o que acontece no primeiro mês essas 3 compras que ele tinha passaram nada mais nada menos para mais ou menos uns 40 downloads é claro que eu estou falando estatisticamente só para entender em números pequenos ele teve 40 downloads 40 downloads todo mundo que baixou o software dele era o melhor do mercado o que aconteceu ele tinha que dar suporte os suportes que antes ele dava que era em torno de 3, 4 passou a ser 40 suportes no próximo mês teve mais 40 downloads a partir disso nós temos aí mais 80 pessoas utilizando software pois já foi baixado 40 no mês anterior então o que acontece no próximo mês se demitiu funcionário antigamente mais funcionários vão precisar de suporte então ou seja você não está ganhando dinheiro vendendo software você está ganhando dinheiro tudo isso são modelos de negócio que você pode trabalhar com software livre que todo mundo não tem mas isso é uma questão de medo isso é normal todo ser humano tem medo isso é um fato se você olhar pensar para você você tem medo 75% das coisas que podem acontecer com você não acontece isso é puramente coisa da sua cabeça não vai acontecer em outras palavras se você quer ir lá chegar na menininha lá no campus party vai ela não vai dar um fora não você se der um fora meu amigo ou não você já tinha isso é medo que vocês tem então desenvolvam abra seu código eu abri o meu código na campus party faz dois três anos eu não deixei de ganhar dinheiro por isso nem um pouco pelo contrário por tal código aberto mais pessoas vieram me procurar pelo desenvolvimento então isso funciona realmente então essa parte de software livre é a questão de medos e uma coisa que vocês tem que lembrar sempre é a questão de focar de foco lembram? foca no trabalho é isso aí vocês tem que ter foco aquilo não é brincadeira e o foco tem que funcionar assim você quer vender você quer ganhar sei lá chegar no porte do cara aqui um milhão por ano só que você não vai pensar que você quer ganhar um milhão um milhão é pouco você quer ganhar cinco milhões porque acontece o seguinte se você for pensar na parte de viagens ao espaço que teve teve várias naves diversas naves explodiram antes mesmo de alcançar o seu destino isso acontece por um simples fato que é uma lei que agora foi criada lei não lei modo de dizer é claro uma forma de trabalho que se dizem o seguinte se você quer chegar na lua você tem que projetar para chegar em Marte que é para se dar algo errado você consegue vir e voltar tranquilamente pois você está no meio do caminho então ao invés de pensar pequeno você sempre pense grande senão você nunca vai alcançar o seu objetivo uma coisa importante que todo mundo que eles disseram aqui que é a parte de estudar e sim afie seu machado isso daí é um ditado que diz que se você tem quatro horas para cortar uma árvore você vai passar três horas afiando seu machado o que que são essas três horas são projetos são ideias e se eu fazer assim e se eu fazer assado o que que vai acontecer por isso antes de ter um projeto um modelo de negócio para se dar certo você precisa de um negócio chamado validação sem a validação nada vai funcionar e validação não é olhar para o seu amigo e falar gostou do meu negócio que eu fiz ele vai é mais ou menos mais ou menos né então isso daí é algo que acontece frequentemente porque o seu amigo não sabe disso ele não manja desse negócio então você tem que ir atrás de pessoas que são mentores de verdade que validam suas ideias que vão dizer pô cara tua ideia é bacana vai fundo que dá certo vai procurar um investidor anjo vai entrar vai fazer um pitch presentation tentar uma uma startup monte sua startup siga em diante basicamente esse é um a receita para se fazer dinheiro com quase qualquer coisa então o software livre não está fora disso então é só você pensar suas ideias ter tudo aquilo na cabeça o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer que muita gente pensa eu vou fazer meu software vou colocar na internet colocar não se eu vou ganhar dinheiro deu errado não vai funcionar já é modelo velho pensa em coisas novas novidades para se saber novidades é um grande negócio que todo mundo reclama que são oportunidades você precisa ir atrás de oportunidade alguém sabe aqui o que é uma oportunidade por favor alguém levante a mão diga o que que é uma oportunidade para mim alguém ninguém sabe o que que é uma oportunidade oportunidade nada mais é que um problema é um problema que alguém tem e que você sabe a solução porque se essa pessoa tem um problema ela está disposta a pagar por isso o exemplo básico disso daí é um mercado que eu chamo a rede São Vicente para quem conhece é da Cavicoli eles tinham um problema que eles precisavam de um gestor de estoque algo simples entrada de nota fiscal todo mundo já fez isso aqui na faculdade então chegou um cidadão olhou para a cara do cara falou meu eu faço isso para você ele falou quando você me cobre ele falou um real por nota fiscal tá coloca um real a mais por nota fiscal vou pagar meu software beleza instala aí e assim foi ele instalou um real por nota fiscal o cara do mercado não perdeu nada com isso afinal ele colocou um real em cima de cada uma nota fiscal só de IPI já vai passar disso um real não faz diferença e o que aconteceu no primeiro mês esse mercado vendeu passou 200 notas fiscais ele ganhou 200 reais no segundo mês 200 reais no terceiro mês 200 reais a partir daí esse mercado começou a crescer ele começou a passar 400 notas por mês esses 200 reais virou 400 reais e por uma sorte esse cara foi um cara largo pra caramba meu o cara abriu outro mercado e os 400 viraram 800 a partir daí que a Vicoli hoje é uma rede supermercada que tem mais de 11 lojas e ele fatura mais de 10 mil reais simplesmente só dando suporte em um software que rende um real por nota fiscal então se você quer fazer dinheiro com isso você tem que pensar no seguinte oportunidade oportunidade é problema problema dos outros e eu tenho a solução obrigado uma coisa que chama atenção nos participantes da mesa das empresas que participam dessa mesa é que elas trabalham com customização consultoria e principalmente com cursos sejam cursos presenciais ou EAD o grande nicho de mercado são cursos quer dizer é a primeira porta de entrada oferecer cursos talvez digamos assim não sei se mais fácil seria a palavra certa mas o mais promissor hoje é oferecer cursos para alguém que quer empreender quer abrir uma empresa e para oferecer cursos são necessários instrutores qual a dificuldade de vocês hoje para encontrar instrutores primeiro porque ele tem que ter um conhecimento técnico para poder dar um curso para poder ministrar um curso e também tem que ter uma didática para poder ensinar porque a gente sabe que tem muitas pessoas que tem conhecimento técnico suficiente mas não sabem transmitir esse conhecimento de uma forma que vale a pena uma forma legal seriam basicamente essas duas questões se cursos é um bom nicho de mercado e a dificuldade para se encontrar instrutores hoje Fábio pode começar é eu diria que em termos de inicialização com software livre eu penso que a parte mais simples de começar a empreender seja pela consultoria e não por por você prover cursos a alguém eu acho que é mais é mais fácil a gente começar dando consultoria do que você querer oferecer custo até mesmo porque você oferecer curso você tem que ter um conhecimento muito grande para que não que consultoria não precise mas existem vários outros problemas a você oferecer um curso desde metodologias a material a ser desenvolvido a validação daquele material então eu penso que consultoria seja o caminho inicial mais fácil quando a gente fala em software livre e sim a gente tem problemas para conseguir instrutores hoje em dia a gente trabalha nós não temos hoje na Utah instrutores sobrando nós temos a conta e se um tiver uma dor de barriga eu tenho eu estou morto hoje todos os profissionais que trabalham conosco são funcionários nós não temos nenhum consultor externo nós não adotamos essa prática porque a gente quer que as pessoas sintam que são valorizadas internamente a gente achou que isso era um modelo de negócio bom mas se o instrutor hoje sai fica complicado e realmente é difícil é difícil porque os próprios os próprios estudantes de as próprias alunos que nós temos hoje eu não sei o motivo para você dar aula hoje você precisa ter no mínimo duas certificações vamos falar da LPI que é a mais famosa aqui né então tem que ter LPI nível 1 e nível 2 isso é o básico para você poder dar um curso além da didática além de tudo isso a maioria das pessoas hoje que fazem um curso em cima de software livres ele tira a primeira prova e some ou seja ele vai lá faz a primeira prova 101 e não volta mais ele faz o curso inteiro presta 101 no máximo a 102 tanto é que a própria LPI ela estava com uma com uma com uma campanha para incentivar as pessoas a tirar a LPI nível 2 então hoje é muito difícil você conseguir um instrutor qualificado que tenha didática que tenha disponibilidade de horário porque muitas vezes o instrutor ele dar aula fica em segundo plano para ele ele é consultor durante o dia e instrutor durante a noite ou ao contrário ele é instrutor durante o dia e consultor durante a noite então por esse motivo a gente pelo menos tem bastante dificuldade para encontrar instrutor que trabalhe bem com software livre segundo o IBGE 40% das empresas que são criadas morrem em dois anos e não foi porque os empreendedores não acreditavam não eram bons não tem nada a ver se você vai montar alguma coisa você precisa ir um pouco na linha do que o Jason falou você precisa ter cliente que compre é isso em primeiro lugar então o que é melhor começar curso consultoria eu iria por uma linha diferente se eu hoje né me colocar um pouco no lugar de vocês primeiro eu pararia e estudaria várias coisas por exemplo tem livrarias em lugares extremamente ricos que a área de livros de tecnologia tem mais ou menos apenas um metro e meio em relação a outras partes tem quase dez metros por que isso ocorre sendo que hoje tecnologia é uma coisa extremamente importante você pode falar porque você acha muita coisa de graça e baixa na internet você acha muito texto se você vai na livraria cultura é enorme a parte de tecnologia o que eu quero dizer com isso pegar um pouco do que o Jason falou em relação a afiar o machado isso dá uma história de um cara novinho que estava cortando árvore aí tinha um velho sempre de costa e o velho sempre cortava mais árvore e o cara virou para ele e falou o que você está fazendo de costa eu olho você sempre está e eu não consigo ele falou cara você tem que afiar o machado seu machado está cego o que isso quer dizer? cara, não faça nada se você quer empreender primeiro estude como o mercado funciona todo mundo aqui viu o filme Matrix né? ninguém olha a parte de empreendedorismo com foco meio Matrix das coisas o que eu quero dizer com isso? empreender como se você estiver dentro de um carro imagina você tem que respeitar as estatísticas está dentro de um carro e você sabe que na hora que você entra nesse carro você tem 40% de chance de falecer quem fala isso é o IBGE e assim quando uma padaria fale o problema então assim se eu pudesse dar o melhor e quando uma empresa de software livre fale o problema não é o software livre então são outras coisas outras forças que estão por trás que são muito mais poderosas do que apenas o seu conhecimento técnico então eu queria indicar um livro para vocês que eu já li muito livros sobre negócio eu tinha o James Collins como Jim Collins como um dos caras top do Great dos livros lá que ele coloca construídas para durar tal cara esse cara para mim caiu depois que eu peguei um livro matou a pau esse livro chama Derrubando mitos meu pega esse livro estuda esse livro umas três vezes vocês vão ver o quanto que ninguém sabe explicar de como fazer para ter sucesso porque ele pega todas as explicações ele derruba todas e aí tudo bem vamos pegar um livro que mais ou menos dá um caminho é eu sei que eu não estou respondendo eu vou chegar no final o outro livro que fala mais ou menos esse fala como não fazer o outro que fala mais ou menos é só os paranoicos sobrevivem esse é o menos pior que eu acho que vocês vão ver estuda essas coisas para depois porque vocês podem ter uma ideia que é completamente diferente aí eu vou responder hoje tem uma falta de mão de obra absurda no mercado em tudo não é só TI é marceneiro é tudo uma vez um cliente de uma grande empresa de telecom falou assim escuta por que você não dá custo de graça e me aponta quem são os caras de TI para eu contratar eu pago então eu não fiz porque eu teria que mudar muito a empresa mas existem outras oportunidades que vocês tem que parar para afiar o machado outra coisa muito importante ele comentou olha sempre os concorrentes tem que olhar tem que ficar atento e assim não tem problema olhar a inovação que é feita e você também fazer senão você vai morrer e assim é muito mais fácil falir uma empresa nós estamos em uma sala Sócrates que o Sócrates ele era muito famoso por fazer pergunta e ele ia mostrando para você o quanto que você precisa usar do conhecimento que tem se ele perguntasse assim é possível empreender para ganhar dinheiro com software livre é possível empreender ganhar dinheiro não você precisa primeiro entender para saber como ganhar dinheiro mas é possível mas é muito mais fácil perder quando eu estava vindo para cá eu vi uma notícia de que o Stephen Hawking ele fala ele já matou a teoria dele de que buraco negro não existe mais todo mundo que tinha conhecimento de buracos negros não existe mais segundo a teoria dele o que eu quero dizer com isso no passado o futuro era mais lento hoje o futuro está muito rápido a gente está no presente então tem muita coisa acontecendo porque só para contuir software livre é melhor mas não quer dizer que você vai ter sucesso e vai ter venda precisa ver a forma de você agregar valor para que tenha desejo de comprador não é o caso do governo o governo tem um enorme poder de compra ele poderia fazer muita gente aqui empreender para exportar inteligência de serviço para os Estados Unidos etc ele não faz isso hoje não faz tem poucas ações boas poucas e tem gente no governo por exemplo o David que estava aqui o cara fantástico batalhador mas eu fico com a última pergunta que eu fiz por que o software que você vai empreender é tão bom por que o governo prefere comprar e gastar bilhões com software proprietário mesmo sabendo da espionagem eu vou falar um pouco da experiência que a gente tem a área de treinamento na nossa empresa basicamente é 40% do faturamento então talvez não seja um caminho inicial mas como que a gente pratica primeira coisa a gente pega um projeto piloto porque é difícil nós termos o ambiente necessário às vezes até para fazer o teste de um determinado software um exemplo um cliente nosso gera de 10 a 15 gigas de dados diários e faz análise em cima desses dados dos últimos 30 anos são dados de satélite meteorológicos de forma alguma eu conseguiria fazer algum teste real com a plataforma livre e ver a capacidade do software e montar um treinamento em cima disso com essa experiência que eu não tive então basicamente a gente faz um projeto piloto alguém assume o risco junto com a gente geralmente um cliente e no segundo passo abrimos treinamento porque o treinamento após ele ministrado muitas dessas empresas enxergam realmente o potencial que o software tem muitos que lá vão imaginam que ia resolver um problema e às vezes ele vai resolver ele problemas que a corporação tem e isso acaba gerando consultorias e projetos outra questão do treinamento é especificamente o mercado do governo o mercado do governo por que que muitos deles usam o software livre alguns usam pela questão obrigatoriedade políticas eu não sei se é tão bom ou certo tem tantas as questões de benefícios para o país que são bastante interessantes mas uma vez uma pessoa me resumiu por que que o governo usa bastante o software livre algumas pessoas usam porque simplesmente ele reduz aquele passo a passo de abrir uma licitação especificar o que ele precisa mandar encontrar uma empresa fazer todo o processo burocrático a simplesmente fazer um download de uma aplicação instalar dentro do seu ambiente e muitas vezes essa é a solução o que falta para essas pessoas conhecimento no uso dessa aplicação então por isso muitas vezes a área de treinamento para o governo no nosso caso tem sido essa a necessidade ele tem gente tem pessoas capacitadas tecnicamente e muitas vezes o que elas buscam é se especializar em uma determinada plataforma hoje 40% do rendimento da nossa empresa está voltado para treinamentos não especificamente o governo talvez 15% do governo e o restante mais o mercado corporativo mesmo o qual a gente foca mas eu acho que talvez não seja o primeiro serviço respondendo a pergunta mas está entre uma das alternativas você conhecer bem que é o que o nosso amigo estava falando não adianta também ir lá dar um treinamento sem antes ter vivido um pouco pelo menos então a gente sempre faz um projeto piloto e a partir daí abre um leque de treinamentos e esse leque de treinamentos gera consultorias posteriores também porque a maioria dos softwares eles precisam de pessoas não tem jeito você não vai colocar uma aplicação que não vai depender de pessoas o governo tem pessoas não faltam lá às vezes faltam só já a iniciativa privada o custo de pessoal é bastante considerável e colocado isso bem na ponta do ápice então muitas vezes é mais fácil contratar alguém que faça em um mês aquilo que tua equipe demoraria três ou quatro meses isso sai mais barato e por isso às vezes é uma área que o valor basicamente voltado para treinamento nós cobramos um treinamento da comércia tecnologia mas o valor que a SAP trabalha nas suas plataformas de RP a gente cobra cursos da mesma forma em torno de quatro dias uma receita bastante alta para a geração não tem tantas pessoas que vão querer buscar essa alternativa por quê porque muitas pessoas não conhecem e claro existe um mercado para isso dinheiro com software livre sim é uma das formas mais fáceis que tem você não precisa de um desenvolvimento em si teoricamente falando caso o software não for o seu você pode entrar para um software que já existe pegar igual uma licença pegar um LP1 LP2 e poder dar um curso disso você não vai ter teoricamente dizendo trabalho com desenvolvimento porém se alguns lembram aqui no Brasil alguém lembra 40, 50 anos atrás qual que era uma forma fácil de fazer dinheiro no Brasil não sei se vocês lembram na época que o Cid Moreira ainda tinha Rabelo Preto e apresentava o jornal era um negócio que era minerar ouro isso daí fez o êxodo rural inverso fez todo mundo sair das capitais e subir em direção lá para a extração de ouro só que acontece quando chegou um cara lá e estava extraindo ouro era um cara para um como que ele chama chamava barranco um cara para um barranco só que daí começou e todo mundo todo mundo todo mundo o que aconteceu virou aquela leva de pessoas para um barranco então o importante é entender o seguinte pode ser mais fácil pode ser mais fácil só que o mercado brasileiro tem esse costume eu da parte de mercado que eu costumo sempre dizer mercado brasileiro é saturado todo mundo vê alguém fazendo dinheiro com alguma coisa aquela pessoa quer seguir aquilo se abre uma loja de roupa na frente da sua casa começa a ganhar dinheiro dali mais ou menos um ano tem um vizinho do lado abrindo uma loja de roupa também do mesmo ramo as pessoas não tem criatividade para fazer as coisas só que acontece quando uma pessoa faz isso você ao invés de fazer dinheiro você divide o dinheiro que ela faz com a pessoa isso é um grande problema então se você quer fazer treinamento sim cursos é uma forma fácil de se entrar só que você tem que lembrar que assim como você sabe que é uma forma fácil outros também sabem e todo mundo entrando ficam os mais fortes como ele disse uma empresa normalmente no Brasil fecha em dois anos uma primeira coisa é pesquisar o que o mercado precisa lembra do que eu falei antes oportunidades é isso que tem que visar anteriormente obrigado alguém gostaria de fazer uma pergunta alguém pode levar o microfone por favor os colaboradores estão por aí eu vou precisar de um colaborador depois para levar os microfones para fazer alô oi isso oi boa tarde é unânimo aqui acho no palco é difícil falar que é bastante difícil achar profissionais aqui no Brasil na área do software livre esse cenário diferente lá fora e esse caso seja muito melhor o que você acha que vocês acham que aconteceu no passado e que deveria acontecer aqui para o cenário ser tão bom se for como lá fora vou aproveitar o gosto da pergunta dele e como as empresas estão as empresas de vocês estão no sul e sudeste o ambiente livre está em Curitiba onde eu moro inclusive as outras regiões como o norte nordeste centro-oeste tem uma carência maior ainda quer dizer tem um mercado lá a ser explorado também no norte nordeste centro-oeste e a pergunta dele sobre o mercado internacional quem gostaria bom a sua pergunta é uma excelente pergunta um problema que todo mundo vê é o seguinte quando fala software livre o que você lembra na cabeça a primeira coisa que vem na cabeça é Linux só que isso é uma forma errada de se pensar eu no mercado de trabalho pelo menos em todo lugar que eu vou funciona assim gente eu chuto uma árvore cai três programadores de PHP PHP é uma linguagem livre então você tem que entender para que sentido de ramo que você quer destinar e uma coisa importante de se lembrar é que software livre não necessariamente se fixa a uma linguagem tem que obedecer aquelas quatro regrinhas que ele mostrou no slide lá obedecendo as quatro regrinhas você já tem o software livre então não necessariamente eu preciso programar para Linux para fazer software livre existe muito software livre no Windows que são livres entendeu então tipo realmente existe uma carência mas é uma carência de lados específicos como também hoje existe uma carência de programadores que é bom quem aqui conhece um programador que é bom são poucos então nós conhecemos um hoje aqui a gente falou uau cara tá então estou passando já é isso vou pedir para você passar um pouco breve nas respostas porque a gente está com 10 minutos só eu tinha comentado que empreender tem que entender um pouco do Matrix eu não conclui o raciocínio tem um artigo de um cara chamado Ladislau Dolbor ele escreveu um artigo chamado o caminho do dinheiro é um artigo de 37 páginas eu acho que é um dos melhores artigos que eu já li sobre dinheiro vale a pena estar no blog educado e ler isso para vocês entenderem coisas que acontecem e a gente não entende e por isso algumas empresas falem é o caminho do dinheiro Ladislau Dolbor como você chama? Alô? Zé Henrique Zé Henrique na França hoje tem uma carência de 50 mil profissionais se a pessoa por exemplo tiver a língua inglesa e ele tiver um bom conhecimento técnico eles pegam você do Brasil para levar para a França se você for casado e tiver filho vai todo mundo e isso não é só na França é no mundo inteiro e muito mais em software livre no mundo todo exceto nos Estados Unidos Estados Unidos é mais proprietário mas Estados Unidos tem uma grande vantagem em relação ao Brasil os Estados Unidos tem várias desvantagens mas em relação a essa visão de negócio para a TI os Estados Unidos não compram tecnologia da China os Estados Unidos investem em tecnologia americana o Brasil não o Brasil investe em tecnologia dos outros se você desenvolve uma tecnologia você vai ter muita dificuldade para vender aqui dentro do Brasil isso é uma das grandes falhas do governo em relação a pergunta o que deveria fazer e não faz essa talvez é a pior de todas o governo que poderia investir em empresas brasileiras e comprar e investir em mão de obra e a gente exportar não faz igual outros países fazem a China por exemplo não compra software americano o Japão evita e desenvolve interno mas mão de obra fora falta muito e é generalizado Nordeste Norte tem muita gente boa lá muita gente boa no Caça Talentos que a gente fez vem gente de lá para cá e a gente contratou um deles é um cara de Java e são gente muito boa para se trabalhar não tem tempo ruim é assim está atendido esse mercado? não está nem lá nem em nenhum lugar do Brasil nenhum lugar do Brasil está atendido tem muita oportunidade porque problema muita crise falta gente etc outra pergunta alguém tem mais alguma pergunta? deixa eu aproveitar então para fazer outra também como vocês tem o software livre como base do negócio das empresas de vocês como que a empresa de vocês retornam para a comunidade a gente sabe que os softwares nesse caso são gratuitos são de graça mesmo a maioria dos softwares livres utilizados pelas empresas e como que vocês procuram e como que vocês procuram dar um retorno para as comunidades que desenvolvem esses softwares esse processo de devolver para a comunidade é uma coisa que a gente sempre quer fazer mas é costumbre é demorado então muitas vezes você tem que colocar isso na sua política alguns softwares a gente tem contrato de confidencialidade com alguns clientes bancos principalmente quando vão usar alguma tecnologia livre e isso vai fazer uma diferença no ambiente dele ele quer usar mas não quer que você fale para ninguém que ele está usando então esses casos ficam um pouco restritos a gente devolver algumas coisas nas comunidades até que a gente não faz muita modificação em código fonte diretamente em alguns casos porque senão também é uma violação de GPL deve ser devolvida independente da situação então você tem que tomar um pouco de cuidado de como fazer isso mas a maioria das vezes a gente busca colocar em repositórios livres igual o GitHub a gente tem muitas coisas em SourceForestNet usamos SourceForestNet como repositório de nossos projetos com alguns clientes temos que tomar bastante cuidado com isso porque daí são mil e uma preocupações imagina você trabalhando ali com dados reais e de repente você faz um commit e alguma coisa disso acaba caindo no repositório livre então você tem que tomar bastante cuidado com essa isso gera um pouco mais de organização digamos assim mas sempre que possível a gente gosta de usar o código desenvolvido como uma própria forma de marketing de certa forma então o código que é entregue de volta para a comunidade nós não geramos muito código são plugins a gente já desenvolveu plugins em Joomla plugins em Pentaho aplicações em Pentaho plugins em SugarCRM está todos nos seus repositórios Joomla nos seus repositórios SugarCRM nos seus próprios repositórios cada software desse tem um repositório específico a gente usa lá até como uma forma de fazer marketing e a outra forma é estar em eventos a gente participa de eventos nós pagamos para os nossos colaboradores que aprovam palestras para que eles voam até o evento se eles tem todas as despesas pagas e recebem para vir trazer o conhecimento dentro da empresa o que eles fazem algumas empresas aqui também fazem muito bem isso também e conhecimento muitas coisas se você entrar no nosso portal tem uma área de suporte tem tutoriais livres lá que a gente coloca como fazer coisas em software livre de uma forma aberta a mesma coisa que a gente vende às vezes para o nosso cliente um cliente pagou a gente coloca aberto basicamente alguém patrocina e todo mundo recebe uma benfeitoria nós na IOTAG nós não utilizamos nós não desenvolvemos muitos códigos o que a gente utiliza muito são coisas prontas como que a gente devolve toda a utilização dessas tecnologias desenvolvidas pela comunidade para a própria comunidade uma das maneiras que a gente faz isso é oferecendo para as pessoas que não tem treinamentos gratuitos ano passado nós estivemos aqui na Campus Party e demos um treinamento para todo mundo que passou no estande da IOTAG então todo mundo que passou lá deu um clique lá no Facebook ganhou um treinamento de 160 horas lá da IOTAG via AD não descobramos nada outra maneira é apoiar a comunidade como a própria CL Campus Party esse ano nós estamos apoiando eles apoiar eventos como o Latino Era ano passado nós estivemos lá apoiando o evento Flissol de Goiânia a gente apoiou também então a nossa maneira de devolver é através disso é apoio aos eventos que a comunidade promove seja com confecção de materiais seja com distribuição de cursos brindes enfim essa é a maneira que a gente acha que é justa devolver para a comunidade já visto que a gente não tem uma grande um grande repositório de desenvolvimento hoje dentro da própria IOTAG o Nafer Linux o funcionário ele tem direito a duas horas colaborar com o que ele quiser desejo dele o que ele quiser a gente dá prêmio em dinheiro para quando o funcionário tem uma palestra aprovada em algum evento de software livre quando tem um projeto muito específico a gente contrata e paga os caras cabeças de software livre porque é muito mais fácil vai sair do outro lado muito mais rápido a gente tem pouca colaboração de código a gente vai ter um pouco mais porque a gente está migrando um pouco a For Linux de infraestrutura para desenvolvimento e uma colaboração talvez indireta mas extremamente forte o 15 da Caixa Econômica Federal que por exemplo não tem no mundo uma empresa que suporta loterias em software livre e esse é um dos cases que a gente tem e isso fortalece muito no mundo o uso do software livre para missão crítica usar software livre em missão crítica são pouco no mundo divulgado e a gente tem alguns brasileiros então isso é uma forma indireta que a gente faz e a gente apoia patrocínio em vários pontos do Brasil e às vezes a gente nem vai a gente apoia com divulgação verba hardware mas às vezes a gente nem vai a nossa forma de colaboração acaba sendo meio que o contrário deles que a grande maioria não é com código a nossa é livre exclusivamente com código já que nós trabalhamos em todo o desenvolvimento de base nosso então o que a gente faz é nada mais nada menos que disponibilizar o nosso core para quem quiser usar então assim a forma mais fácil a forma que normalmente todos fazem para quem que tiver quiser ter acesso e mexer no nosso core é o liuri.com.br com dois L's então essa é a nossa forma de colaboração fazemos software livre oferecemos software livre Obrigado antes de encerrar é importante destacar um assunto que apesar de o palco de software livre ter três curadores oficiais nós temos um time um grupo de pessoas que trabalha durante a campus e um pouco antes para promover algumas atividades algumas brincadeiras durante a campus que a gente estamos chamando esse de gincana livre e distribuir através de concursos culturais alguns brindes um deles um deles é a essa camiseta que eu estou usando inclusive e a gente teve o apoio da Utah e da Forlinux que patrocinaram a confecção de algumas camisetas a Forlinux também nos cedeu cinco cursos online cinco cursos EAD para a gente sortear durante a semana a Ambiente Livre também disponibilizou algumas vagas para cursos presenciais então as atividades que o time de software livre estão estão fazendo aqui durante a campus tem o apoio dessas empresas a gente agradece bastante o apoio de vocês e vamos encerrar a mesa alguém gostaria de fazer alguma consideração final está tranquilo Fábio então obrigado a todos pela presença e daqui a pouco às 5h15 a gente começa o próximo painel que é que é software livre agora não nas empresas não com foco em negócios mas software livre nas universidades daqui a 15 minutos obrigado obrigado